Olá meus amigos, nós estamos novamente aqui, Alcione Bastos, médica sexóloga, no seu canal Além do Sexo, o programa que você vai encontrar sempre temas atuais, diferentes, interessantes. E hoje nós estamos aqui no espaço Tantra Amor, com essas duas criaturas lindas, Sata e Marra. Tudo bom meus amores? Tudo bem, obrigado pelo convite. Eu que agradeço vocês terem aceitado esse convite. O tema que nós vamos falar hoje é palpitante, muito interessante. E eu acredito que todos vocês vão querer saber o que significa para o que serve o Tantra. Vamos lá, com a palavra, Marra. Desde já, gratidão pelo convite, gratidão por estar aqui em nosso espaço. O Tantra é uma filosofia comportamental e desrepressora. E hoje nós trazemos essa sabedoria antiga para desenvolver o que a gente chama de terapia tântrica, que é uma terapia corporal. Então, para quem não conhece as terapias corporais, a gente trabalha diretamente com o corpo, como um veículo de autoconhecimento. Então, difere um pouco daquilo que a gente conhece como a psicoterapia convencional. E a gente trabalha a nível cognitivo, de sentar na frente do terapeuta e a gente trazer, através da nossa fala. Então, hoje a terapia tântrica, ela convida o indivíduo para vivenciar o corpo. O corpo como ferramenta de autoconhecimento. Muito bacana. Principalmente, eu vou evidenciar uma coisa que eu sempre converso com os meus pacientes, Marra e Sata, que a gente vive nessa nossa cultura ocidental, moderna, onde as pessoas supervalorizam o cognitivo, o racional. E elas esquecem que esse corpo que a gente tem está fazendo parte. Não é o corpo, a mente, a alma, o espírito, tudo junto e misturado, não é verdade? Então, as pessoas fazem como uma hierarquia equivocada de colocar o corpo como se não fosse tão importante. E um contrassenso a isso, que eu percebo, que era a opinião de vocês, é uma supervalorização da estética corporal, mas sem a conexão do que esse corpo pode proporcionar de coisas belas, de sensações prazerosas. O que é que vocês acham? Uma das coisas que acontecem mais quando as pessoas buscam o trabalho é justamente essa desconexão com o corpo. Eu não sei o que eu quero, eu não sei o que eu gosto, não sei onde é que o meu corpo pode me levar, o que ele pode me oferecer. E um dos grandes baratos da terapia tântrica é a gente trazer esse resgate, fazer com que a pessoa tenha tempo de sentir esse corpo, sem ter nenhum lugar a chegar, sem criar uma expectativa, sem ter uma relação hipergenitalizada, porque não é à toa que nós temos esse órgão que é a pele, que é o nosso maior órgão. E a gente sente, ou a gente vive, achando como se ele fosse simplesmente uma forma de revestir os nossos músculos, os nossos ossos, e que ele não tem função. Mas existe muito prazer escondido nessa pele. E dentro da terapia tântrica a gente tem esse potencial de falar assim, ó, tem muito prazer aqui, tem muitas possibilidades de sentir, de potencializar, de me reconectar com o meu corpo e de observar, inclusive, uma série de disfunções que acarretam a partir dessa desconexão com o corpo também. Pois é, né? Além da pele ser o maior órgão do corpo humano, muitas vezes a gente não consegue despertar as sensações, as imensas possibilidades que existem no nosso corpo, né? E a pele ela tá ali revestindo, porém, em potencial pra muitas descobertas, né? Uma das coisas em terapia sexual que a gente percebe é o foco excessivo no genital. E você falou da hipergenitalização, seria legal vocês falarem um pouquinho sobre isso, pra que as pessoas não pensem assim, ué, mas a terapia tântrica não vai hipergenitalizar? Então, até para mim, seria interessante entender como a possibilidade da terapia tântrica poder destravar ou reconectar, né? O que tá assim, só foco. Por exemplo, ai meu Deus, meu pênis, meu pênis não consegue ficar ereto, ou eu ajaculo rápido demais, ou eu não consigo gozar com a penetração. Ah, que aqui a gente pode, assim, brincar, falar um pouco também, pra que as pessoas que estão em casa, elas não estranham a linguagem, entendeu? Assim, vamos falar os órgãos, vamos falar a coisa como ela é mesmo, pra que a pessoa possa entender, poxa, que bacana, eu não sabia que era assim. Justamente, a ideia é o oposto, é desgenitalizar o prazer, é tirar o foco da genitália. Então, em algum momento fizeram a gente acreditar que existem áreas erógenas no corpo e áreas que não são erógenas. E aí, como a Sata trouxe, a pele é o maior órgão do corpo humano, então, todo o nosso corpo, ele pode ser erógeno. Todo o nosso corpo tem receptores sensoriais, que muitas vezes estão ali esquecidos, justamente pela falta de estímulo, pela falta de conexão que a gente tem com o nosso próprio corpo. E a gente diz que a gente tem uma forma de lidar com o corpo muito no piloto automático, que a gente traz pra meditação, que é essa presença com o próprio corpo, de perceber o corpo, de sentir o meu corpo, de perceber o corpo do outro, da companheira, do companheiro. E trazer essa atenção mesmo pra toda a parte do corpo. A partir daí, a gente vai despertando essa sensibilidade corporal e a gente brinca que a gente começa a descobrir novas áreas de prazer no corpo. Todo o nosso corpo, ele é um parque de diversão. E na terapia tântica, quando a gente trabalha com uma massagem, a gente, em algum momento, a gente tira esse toque da genitária. Não existe um toque na genitária. E o toque, ele vai pra todo o corpo. A gente faz uma espécie de mapeamento. Faz questão de tocar em cada centímetro quadrado do corpo com um toque com muita presença, muita sensibilidade, sutileza. Delicadeza? Delicadeza. Essa é a ideia. Eu já tô curiosíssima. Gente, vamos lá. E os benefícios que a terapia, vocês consideram... É uma filosofia, né? Oriental, né? Sim. Hindu? Sim. Que tem como grande julgador, né? Que é o nosso bem, o osso. O osso, certo. Hoje a gente vai vir muito nessa fonte do osso pra gente trabalhar com a terapia tântica e a gente vai vir muito no raio. Certo. Então, essa filosofia oriental, antiga, né? Ela hoje funciona aqui no ocidente e vocês como veículos, né? De tá divulgando, de tá também passando, fazendo essa terapia com as pessoas, ela funciona com quais são os benefícios, assim, além de despertar o corpo, de reconectar. O benefício existe algo, assim, por exemplo, na minha imaginação, eu fico pensando quantas pessoas guardam recalques, traumas, censuras, coisas que viveram lá atrás e que estão gravadas na memória, que o corpo tem uma memória... Sim. O corpo tem uma memória fantástica. Eu digo assim, a mente esquece, mas o corpo não esquece. Perfeito. Então, assim, tem essa finalidade também, a terapia tântrica, de vir, trazer à tona esses traumas, esses recalques, essas coisas que ficaram lá atrás? Com toda certeza. Muita gente busca pelo prazer, achando que a terapia tântrica é só pra você sentir prazer, quando na verdade não é. Às vezes, aí, uma sessão de terapia tântrica que você lembra, você revive coisas que você nem tinha noção, mas tudo é reflexo. Tudo que a gente vive ao longo da vida, inclusive de experiências intrauterinas, refletem a forma como a gente se comporta no aqui e agora. Principalmente com relação à nossa sexualidade, que é a base da vida. Então, a terapia tântrica vai contribuir no processo de disfunções sexuais, dessa coisa da desconexão com o nosso corpo, das nossas travas, dos nossos bloqueios, das coraças que a gente vai criando pra se defender das experiências mesmo. E, consequentemente, a gente se abre pra uma nova possibilidade de sentir o próprio corpo, mas também se relacionar com o outro. Com mais saúde, com mais prazer, com mais conexão, com mais abundância mesmo de sensações e até com mais autoconfiança, porque a gente vai fortalecendo a base, que é o nosso primeiro chakra. Então, quando a gente fortalece essa base, quando a gente fortalece esse chakra raiz, esse chakra base, consequentemente, a gente consegue fortalecer, alinhar, limpar, purificar todos os outros. Para ter uma vida mais plena. E, Sata, me diga uma coisa, ou Marra também, as pessoas que não têm, assim, uma noção de como é que elas vão fazer, é uma massagem, dura quanto tempo, qual a periodicidade, e também qualquer pessoa, ou tem alguma contraindicação, e também, a outra coisa, que cuidados uma pessoa deve ter na hora de procurar um processo, uma terapia tântrica, porque a gente sabe, né? Com minha profissão também, você sabe que muitas pessoas utilizam a nomenclatura, o nome, para vender determinados outros serviços que não têm nada a ver com a filosofia. Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Principalmente hoje, quando a gente fala especificamente da massagem tântrica. Então, existe uma visão muito deturpada do que seria a massagem. E hoje, aqui em Salvador, a gente tem muitas pessoas que aplicam a massagem tântrica, trazendo alguns toques pelo corpo, e depois indo para esse toque na genitária, sem nenhum compromisso terapêutico. Muitas vezes, não pergunta nem qual é o nome da pessoa, porque é como você está buscando o trabalho. E a gente faz questão de conhecer a história da pessoa que está vindo buscar o trabalho. Por que você está aqui? O que é que você está buscando? E quando a gente oferece a terapia tântrica, não necessariamente a gente está oferecendo a massagem tântrica. A gente vai direcionar para aquilo que a gente acredita que é melhor para essa pessoa nesse momento. Hoje, a gente tem recebido muitas pessoas que já estão em processo com a psicoterapia, por indicação da sexóloga, por indicação do psicólogo, e às vezes a pessoa percebeu que só a nível cognitivo não está conseguindo aprofundar. então, manda para a gente, a gente começa a trabalhar com o corpo, que pode ser através da massagem, pode ser através dessa sensitiva que a gente chama que não tem toque na genitália, pode ser através de uma respiração, com renascimento, pode ser através de uma meditação. Então, a gente direciona esse trabalho, que pode ser feito a cada 15 dias ou uma vez por mês. Eu tenho mesmo uma cliente que a gente fez uma sessão e isso disparou tantas coisas que o terapeuta, o psicólogo dela, está dando um tempo para uma próxima sessão. Porque ela, durante a sessão, ela reviveu um trauma, uma sensação de abuso que ela teve na adolescência por uma pessoa da família e que naquele momento ela não conseguiu dizer não. Ela travou o momento na sensação de como ela foi tocada. e aí, na sessão, ela conseguiu chorar e ela conseguiu dizer não. Então, abrir um espaço e fazer a massagem tântica, a terapia tântica, é abrir uma caixinha de candorra. Sim. Onde nós, terapeutas, a gente não tem noção do que é que pode... Sair dali de dentro. Sair de dentro. Sim. Então, daí está uma responsabilidade grande da gente mesmo de conseguir sustentar esses processos e acreditar que, muitas vezes, menos é mais. Respeitar, respeitar o ritmo, respeitar o momento, né? Muitas vezes, como você falou, esses traumas, eles foram bloqueados, né? Por uma defesa. O medo, às vezes, faz você esquecer e aí ele pode aparecer eventualmente. E aí ele precisa ser lidado dentro de um espaço terapêutico, né? Com uma abordagem adequada. Por isso que a gente está chamando a atenção que não é qualquer anúncio de jornal oferecendo o tantra, a massagem tântrica, que significa que vai estar com esse cuidado, com esse zelo, né? Porque são pessoas que têm uma formação, não é? Vocês têm uma formação? Sim, nós temos. Eu sou educador físico de formação acadêmica, mas eu estou lento das terapias integrativas, que a gente chama hoje, há mais de 10 anos, na conformação e na acupuntura, na terapia tântrica, no renascimento. Então, eu digo que eu sou um buscador. Estou em terapia, também trabalho no centro de atenção psicossocial, no CAPS. No CAPS, que legal. Isso, a gente não para, né? A gente diz que está sempre buscando alguma coisa, porque a gente entende que a terapia tântrica, só pela terapia tântrica, como a gente vê na formação, ela não consegue suprir todas as necessidades que chegam para a gente, nas pessoas. Então, agora também eu estou fazendo uma formação em psicoterapia, ele está na formação da dinâmica energética do psiquismo. Então, o tempo todo, a gente está nessa busca para a gente, antes de qualquer coisa, e consequentemente para fazer desse trabalho algo melhor, porque para a gente é importante que faça sentido para a pessoa. Não é simplesmente aplicar uma massagem, não é simplesmente ganhar dinheiro com isso, é perceber que isso que a gente faz impacta positivamente na vida das pessoas. Você perguntou sobre as contraindicações, não existem contraindicações, a gente só trabalha com pessoas a partir de 18 anos, mas a gente tem uma restrição com gestantes. Então, a partir do terceiro mês, se não for uma gravidez de risco, se não tiver histórico de aborto, de acordo com a liberação médica, aí a gente pode iniciar com a sensitive massagem, que é uma massagem que não leva esse toque ao genital, e aí fazendo esse processo de acompanhamento, porque antes de tudo é a integridade da pessoa que importa. Olha quanta coisa bacana a gente conversou hoje aqui. Para finalizar, eu queria saber de vocês em relação às disfunções sexuais, os benefícios do Tantra. Eu já mandei paciente para vocês, eu já mandei uma paciente minha para vocês, e vou continuar enviando, encaminhando, tá? Assim, as disfunções, digamos, para a mulher, a mulher muitas vezes tem uma dificuldade de obter o orgasmo, de atingir o orgasmo, às vezes ela não consegue atingir o orgasmo durante a penetração, às vezes ela tem um vaginismo, que é o bloqueio, a dificuldade de se permitir penetrar, e o homem também, que às vezes tem uma ejaculação rápida, que a gente sabe que tem uma ansiedade aí envolvida, né? Existem, assim, nessas técnicas, existe um pensar para que possa ajudar também as pessoas que têm uma disfunção sexual? Sim, hoje, a maioria das pessoas que buscam a terapia tântrica, posso afirmar isso, elas vêm realmente em busca de uma melhoria, porque ela está passando por uma, alguma disfunção sexual, ou a norgasmia, ou a dificuldade em atingir o orgasmo, e eu digo assim, quando existe realmente o desenvolvimento, quando a pessoa leva a sério, os resultados são muito positivos, porque o primeiro passo é conectar essa pessoa com o prazer, eu gosto muito de dizer isso para as minhas clientes quando chega com espalhomia, o caso de vaginismo, ou anorgasmismo, a gente não vai criar aqui uma meta de ter que atingir o orgasmo, primeiro a gente vai se conectar com o prazer, e quando a gente se conecta com o prazer, o orgasmo tem como consequência, e quando a gente coloca o orgasmo como objetivo, gera uma ansiedade para se chegar em algum lugar, e se tem uma coisa que quando eu digo as pessoas, elas chegam no respiro aliviado, e falam assim, aqui dentro da terapia tântrica, a gente não tem nenhum local a chegar, a gente está aqui num local sem máscara, a gente está aqui para realmente se despedir, não só de corpo, mas se despedir mesmo dos conceitos, dos preconceitos, dos paradigmas, está tudo certo, até o nada que é bem-vindo, e aí assim, existe o cinto ali da pessoa que fala assim, poxa, um alívio, um alívio, a ponto de algumas pessoas falarem assim, poxa, eu me senti mais à vontade aqui do que eu me sinto às vezes com o meu parceiro, porque a gente dentro da relação está o tempo todo na máscara, a gente está querendo se agradar, mas ao mesmo tempo agradar o outro, não é? Então a Sato também pode falar um pouco mais do ponto masculino, que é o que chega para ela, infelizmente a gente ainda tem essa distinção. Ah, sim, olha, gente! Então, mais de 90% das pessoas que eu atendo são mulheres. E Sata? Atendo a maior, já atendi muito mais homem do que mulher, mas hoje está quase 50-50, as mulheres estão investindo muito mais nesse processo de autoconhecimento para os homens, infelizmente, ainda chega muito com essa conotação puramente sexual. E aí é fazer com que esse homem desaprenda um pouco essa coisa do fetiche, do estar fazendo a sessão com uma terapeuta, do você estar a serviço do homem, porque não é simplesmente um trabalho que você faz o que o outro quer. E é importante fazer com que esse homem entenda que esse trabalho não é um trabalho com conotação sexual. Você vai ter o seu corpo tocado, você vai ter a possibilidade de conectar com uma infinidade de prazeres, mas não sou eu que estou proporcionando isso. Essa coisa do homem ficar passivo, do homem não ter obrigação também de ter uma ereção, de ter um orgasmo. Eu digo que a pornografia ela deseduca a gente. E o homem, ele é fruto. Eu falo tanto isso, Sata. Ele é fruto da pornografia. A forma como o homem se relaciona sexualmente é muito fruto da pornografia. É uma deseducação sexual. Eu tenho um vídeo no YouTube onde eu falo sobre os, assim, os efeitos nocivos da pornografia, né, na nossa cultura atual. Inclusive até a própria disfunção mesmo, a ejaculação precoce que é muito em virtude de uma ansiedade, de uma masturbação mecânica, com o foco em chegar em algum lugar. Então até o homem aprender a relaxar, aprender a ficar passivo, manter os olhos fechados, permitir que o corpo seja tocado, porque tem partes no corpo do homem que eu não quero ver. Não quero que você toque. Não quero nem que rale ali. Tirar o foco excessivo do pênis. Isso. Ai, gente. É um processo. Mas a gente devagarzinho chega lá, com certeza. Gente, eu gostei muito desse papo da gente. Eu acho que talvez a gente precise fazer até uma outra, né? Sim, eu tenho certeza. No outro espaço, vocês estão mudando de espaço. Então, quem sabe a gente vai fazer no novo espaço e falar um pouco também sobre a meditação da próxima vez. O que é que vocês acham? Vamos lá. Já fica o convite? Já aceitando a ideia. Ai, que bom. E também a gente produz conteúdo para até desmistificar também essa ideia da ocupada do Tantra. Então, a gente também tem... Fala das suas redes sociais de vocês. Fala aí. Pode falar. A gente tem o canal aqui no YouTube, o Tantra Amor, tá bom? Que é uma só, tudo junto, Tantra Amor. E pode encontrar também a gente nas redes sociais. Tantra Amor também está no Instagram e jorge.mahapravu, também no Instagram. O meu Instagram pessoal é sataflow, sata com dois t's. E lá a gente compartilha também conteúdos diários sobre sexualidade, sobre o próprio Tantra, sobre os cursos que a gente facilita para fazer com que a gente tenha essa ideia mais tranquila e amigável dessa filosofia de vida que é o Tantra. E vocês já sabem onde me encontrar? No Instagram arroba dra.alcionebastos no Facebook Alcione Bastos ou doutora Alcione Bastos dra.alcionebastos e no YouTube Alcione Bastos Oficial. E agora eu vou convidar vocês a me seguirem e eu também vou seguir os dois e eu acho que é assim que é bom porque a gente vai misturar o nosso público, vai potencializar o conhecimento, não é isso? Muito obrigado, Mara Sata, muito obrigado, Mara, foi ótimo, foi ótimo para mim. Gratidão, gratidão pelo convite. Obrigada, muito obrigada. É assim que a gente termina hoje o programa Além do Sexo. Um beijo para vocês.